Mais uma A rocha Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo acender Vou fazer um pedido e te chamar Um mês de sonho contestei Quando os dedos tocaram lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Este momento, amor, em mim e você E as baterias do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Sem você Por que você não vem Oh, sonho de amor Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo acender Vou fazer um pedido e te chamar Um mês de sonho contestei Quando os dedos tocaram lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Este momento, amor, em mim e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Você não conto pra ninguém Você não, porque você não vem Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você, por que você não vem Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor Obrigado.